ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Número de adolescentes apreendidos por envolvimento em crimes aumenta na capital. Delegado de polícia de Guajará, no interior do estado, é vítima de atentado. Moradores de rua abrigados na Santa Casa de Misericórdia vão ser acompanhados por assistentes sociais do governo. Em Brasília, senador Omar Aziz discute com colega de plenário por causa de projeto que prejudica a Zona Franca de Manaus. DENIT retoma obras de manutenção, o trecho entre Manaus e Humaitá, na BR-319. E ainda a sul do Amazonas, à beira de um conflito, mais de 100 pessoas são ameaçadas de morte em Santo Antônio do Matupi. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Aumentou o número de adolescentes apreendidos por crimes infracionais aqui na capital. Mais de 180 jovens cumprem medidas socioeducativas, a maioria por tráfico de drogas, roubo e estupro. Centro socioeducativo Dagmar Feitosa é onde vive esse jovem de 18 anos, apreendido por roubo há seis meses. Convidaram, né? Eu tinha 13 anos de idade. Aí eu fui roubar, porque eu queria comprar roupa para mim, porque eu via todo mundo roupa boa. Aí eu queria também ter a mesma vida que ele, né? Só que eu não podia, porque a minha família era pobre. Aí eu tive que roubar. Não me deram oportunidade, porque eu tinha 13 anos de idade, era praticamente uma criança, né? A escolha para o caminho do crime trouxe o adolescente até aqui. Hoje ele tenta recomeçar e ganhar, quem sabe, um novo rumo quando deixar o centro. Eu tenho o meu certificado do avançado e do básico, agora eu estou como instrutor já. Não deram oportunidade, eu estou como instrutor de informática já. Esse outro jovem de 18 anos está aqui há mais tempo. Um ano e um mês. Mas a história de vida é bem parecida. Também foi apreendido por roubo. Assim, não faço, mas a gente tem que pagar o que a gente fez de errado lá fora. 1.147 adolescentes foram apreendidos só nos cinco primeiros meses deste ano aqui na capital. 25 a mais que o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Na estatística do crime, aparece o tráfico de drogas, roubo, furto e estupro. E para a Polícia Civil, a presença de adolescentes no mundo da violência está cada vez mais comum por causa do recrutamento das facções criminosas. Nós estamos notando um crescimento muito forte dos jovens com a criminalidade, sobretudo dos delitos especiais. É o roubo e o tráfico de drogas. Eu toco no assunto que a educação do jovem deve passar por três partes. É a família, a célula base, depois a escola e também a sociedade. Este ano foram 186 adolescentes apreendidos por tráfico de drogas e 110 por furto. Pelo ato infracional de estupro, 19 apreensões. Duas a mais que em 2016. Depois de julgados por um juiz da vara infracional, os adolescentes vão parar em centros como esse, onde cumprem penas que vão de seis meses a três anos. Além da escolarização normal, eles têm cursos profissionalizantes que nós também oferecemos para eles. Atualmente, nós temos hoje, no Dagmar Feitosa, especialmente, nós temos curso de informática básica e avançada, o curso de horticultura, o curso de embalagens e, semana que vem, nós iniciaremos o curso de pedreiro. De acordo com a SSP, a faixa etária mais comum de adolescentes envolvidos no crime é de 12 a 17 anos. Mas, o que leva esses meninos e meninas a escolherem essa vida? São oriundos de famílias desestruturadas, pais são separados. E a gente percebe que essa configuração familiar, de certa forma, altera, influencia nessa conduta deles no envolvimento com o mundo do crime. Atualmente, 184 adolescentes cumprem medidas socioeducativas nos cinco centros acompanhados pela SEJUSC. E hoje, o objetivo da polícia é justamente conscientizar os jovens que decidem, ainda cedo, entrar para o mundo do crime. O pai tem que estar atento. O pai deve saber com quem o filho está andando, o que ele está fazendo nesse determinado momento. É exatamente o caminho contrário que esse adolescente quer pegar quando sair do Dagmar Feitosa. Com apenas 18 anos, ele já viveu os dois lados, do crime e da ressocialização. Hoje, o que ele quis deixar foi uma mensagem para outros adolescentes. O recado que eu deixo é não se envolver com as amizades erradas, escutar sempre o nosso pai e a nossa mãe, porque o pai e a mãe da gente falam, a gente pensa que eles querem o mal, a gente pensa que eles são chatos, mas nada disso não. A mãe e o pai da gente falam, mas é porque eles amam a gente, é porque eles sabem que aquilo que a gente está fazendo é errado, e eles sabem que lá na frente a gente pode se dar de mal. E em Brasília, o senador Omar Aziz, do PSD, discutiu com o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. Foi na sessão plenária de ontem, por causa de um projeto de lei que pode prejudicar a Zona Franca de Manaus. O senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, defendia a aprovação do projeto de lei que autoriza o Conselho Nacional de Política Fazendária a validar créditos tributários que foram dados de forma irregular aos estados. Ele chegou a se referir com ironia à Zona Franca de Manaus e ao senador Omar Aziz. No momento em que você provoca esse sistema de escada, ou seja, diminuição de todos esses incentivos no decorrer de cada ano, é lógico que você vai estimular com que essas empresas também vão procurar um outro destino. Elas não terão a compensação. Omar Aziz rebateu. Eu dispenso esse tipo de elogio do senador Caiado. Só explicar para o senador Caiado que ele confunde. O fundo de compensação era por causa das alíquotas. Ele não sabe nem o que está falando. Para o senador da bancada amazonense, a aprovação do projeto de lei pode provocar demissões na Zona Franca de Manaus que têm direitos constitucionais diferentes de outros estados. A Zona Franca de Manaus é constitucional. Ela não cometeu nenhum tipo de arbitrariedade. Ela respeitou a lei, sempre respeitou a lei, sempre respeitou o confais diferente de indústrias que foram instaladas. Arrepio da lei. A discussão ficou ainda mais acalorada. O presidente precisou intervir. Ronaldo Caiado voltou a ironizar a Zona Franca e ainda gritou em plenário. E o bate-boca continuou mesmo com os microfones do plenário desligados. O senador Ronaldo Caiado ainda ficou irritado quando o senador Omar Aziz disse para ele não confundir as indústrias instaladas em outros estados com o polo industrial de Manaus. Para Omar Aziz, se o projeto de lei for aprovado, as empresas podem ter incentivos fiscais em qualquer outro lugar fora do Amazonas. A seguida, a Enite retoma obras de manutenção da BR-319. E mais, Santo Antônio do Mato Pino, o sul do Amazonas, está à beira de um conflito. Mais de 100 pessoas ameaçadas de morte por lá. Daqui a pouco. e aí a